Olá, eu sou o Sérgio. Estou aqui para apresentar o Platão Subvide3 do Portimonense. Papai, fala bem, como é que é? Isso aqui é o Gustavo, o mais bonito aqui da equipa, vocês já sabem como é que é. Observador da equipa, professor, diretor tudo da time, ele faz tudo, sabe tudo. Está aqui ele. Darlan, chaval, Mr. Extra Work, todos treinos depois, sempre aqueles suicídios lixados com Mr. Ventura, já vou me apresentar. Maio, chaval, rei do tênis de mesa, jogando a bota, todos os mamos, vocês sabem também. Para, vamos construir o Tony. Ya, esse mesmo é o próprio. Calma muito, calma muito. Capitão, nada a dizer, é Eduardo, nada a dizer. Está aqui ele, Iago, a.k.a. Toni Kroos, ele é o próprio. Pepe, livre, 30 metros. Um zero, só para que saibam. Maicon Ronaldo da Zaga. Sai sempre a jogar, nunca bate. Nunca bate. O famoso torto. Sérgio Neto. E há dois Sérgio na equipa mesmo. Mata, monenga, mata. Mata, mata, mata. Não, 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 não. Vocês estão a ver a cara, príncipe jato, dá vontade, sei. Oh, Onyx. Esse cara, ninguém se mete com ele. Porque senão vai dar confusão. Cuidado só. Águia. Voa tudo, pega tudo. Pedro Branco. O homem mais resistente da equipa. Está a nos dar três voltas da voz e nós estamos a passar mal. Fred Folha Seca. É ele mesmo, é ele. Palicandê. Igumã. Mas calma. Está aqui ele. Mbappé, só saber correr. Que, pe, pe, pe. Foi. Bahia, come, come. My Guest, chavaldi. Agora vamos lá comer no My Guest também. Tudo fixe. Chapada Coutinho, fala bem. Tranquilo? Boa. André Cláudio, só para saberem. Simucinho aí, ó. O Dele Alli Challenge, você sabe. Ele é ele mesmo. Todo o país do mundo. Estou a fazer. Epa. Essa aqui é a versão do Bahia. Eu como, como também. My Guest. Já agora também comer de novo lá. Estou vendo mal. Flip Dini, F.Dini. No Instagram é só seguirem também. As gatas já sabem. Yeah. Chideira, chavaldi. Você, meu meu puro. Eee. Não é gostoso, papi. Eee. F***. Marlon Sérgio Busquets. Presença. Acima de tudo, presença. Sublinha aí a presença, sublinha. Alex da Killer Hitman. Ele é mau. Sim, 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 da body, da body. Você é muito grande. Média. F***. F***. Ele também é outro águia. Voa. Também já pega tudo. Isso aqui, olha. É o primo do Nakajima. Chegou ontem. Epa, mas... Vê se tem qualidade. Agora vamos analisar ele depois. Vou conversar com o Mister. Vamos analisar. Mister, como é que é? F***. Está aqui. O melhor treino nos guarda-redes. Não brinca com ele. Mister Thiago. F***. Eu não posso falar muito senão vou me meter no banco. Tá meu Deus? Mister Bom Morto. Está aqui. Já sabemos como é que ele é. Ele é mau mesmo. Não tenho nada a dizer também senão vou me embora. Também já estou aqui. Mildo exercício. Mister Ventura. Sem do Portfolio. Também não posso falar muito senão vou encher. A pessoa aqui. O Furtado é dançarino. Ei. Ei. Ah. Matamonengue. 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 Matamonengue.